Tu lembra, mozão, de quando a gente se conheceu E fomos morar juntos Passamos por vários bocados, mas tivemos fé em Deus O amor supera tudo, e hoje fomos recompensados Tu lembra, mozão, daquele barraquinha quebrada Que não sai da minha memória, ali era apenas o início da nossa linda história E o tempo foi passando, nosso amor aumentando Nós dois trabalhando, as coisinhas conquistando E graças a Deus nunca faltou nada na mesa Depois de quatro anos veio a nossa princesa A coisa mais linda, cheia de saúde Obrigado meu Deus por tudo, todos os dias eu agradeço Sou o homem mais feliz do mundo, todos os dias eu agradeço Sou o homem mais feliz do mundo, todos os dias eu agradeço Obrigado meu Deus por tudo Tu lembra, mozão? Lembra, mozão, de quando a gente se conheceu E fomos morar juntos, passamos por vários bocados, mas tivemos fé em Deus O amor supera tudo, e hoje fomos recompensados Tu lembra, mozão, daquele barraquinha quebrada Que não sai da minha memória, ali era apenas o início da nossa linda história E o tempo foi passando, nosso amor aumentando Nós dois trabalhando, as coisinhas conquistando E graças a Deus nunca faltou nada na mesa Depois de quatro anos veio a nossa princesa A coisa mais linda, cheia de saúde Obrigado meu Deus por tudo, todos os dias eu agradeço Sou o homem mais feliz do mundo, todos os dias eu agradeço Sou o homem mais feliz do mundo, todos os dias eu agradeço Obrigado meu Deus por tudo, tu lembra, mozão? Obrigado meu Deus por tudo, todos os dias eu agradeço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma